E aí minha galera linda, beleza? Eu sou o Nesinho Andrade e esse é mais um vídeo rolando aqui no nosso canal. E você que tá chegando agora, é super novinho aí no canal, já não perca tempo, já se inscreva no canal, já chega ronchando no like, aquele like super poderoso e abençoado pra fortalecer. Eu não falei pra vocês no último like que antes gravou, que hoje é o último dessa temporada de 2022. Ele tá gravando aqui hoje, aqui no estúdio MA. Com a Maria de Ludes aqui, ó. Dá oi, fala oi. Boa tarde. Estamos gravando a tarde hoje, né? Então dê boa tarde. Boa tarde. Boa tarde pra todos. Pra todas. A Gabi, assim, ó. O povo, já que eu beijo no povo. E aí, a... E a gente já começa agradecendo esse pessoal, essa turma maravilhosa, que tá sempre dando uma força pro nosso canal aqui, né? E é o seguinte, eu vou mandar um abraço muito especial com um amigo, também que assiste os vídeos. E aí, falou o nome da cidade dele, que é lá de... Deixa eu ver aqui. Até eu notei, né? Porque... Não lembro agora. Luizburgo. Lá de Luizburgo, em Minas Gerais, né? Essa cidade aí. Ele até mandou um link pra depois eu estar vendo alguma coisa sobre a cidade lá também e tal. E é o seguinte, aí... Ele tá sempre assistindo os vídeos também, né? E é um amigão, a gente tá sempre bate-papo e tudo. Cara, muito super gente fina, que é o Fernando, lá de Luizburgo, lá em Minas Gerais. Um super abraço pro Fernando. E a sua mãe também, né? Que ele mora também lá com a mãe dele. Então, um abraço pra ele e sua família aí. Se agradecendo já, um abração. E também o nosso amigo Calu, da Bahia, que ontem assisti a live dele. Já cheguei atrasado na live. Cheguei a tempo ainda. Um abração pra Calu. Nós por aí de Kombi, Tony na trilha. E a família Januário, né? Carapicuíba, lá em São Paulo. Tô sempre também acompanhando esses vídeos deles maravilhosos que eles fazem aí. Lá de Carapicuíba, né? E eu também já morei ali do lado. Sempre passava na estação de trem em Carapicuíba. Fazendo aqueles rolês por ali. Então, eu tô sempre assistindo os vídeos dele também. Matando a saudade um pouco da minha temporada também. Que foi em São Paulo. Aí, tô sempre aí. Matando a saudade desses vídeos. Que é de Família Januário. E Moraes na BR, né? O amigo Moraes também. Um super abraço. Tá? E hoje a gente vai mais uma história, né? A nossa última história aqui. Tá contando pra vocês. É uma história assim da... A menina perguntou pra mim assim... Ah, é essa casa da sua mãe, né? Todinha uma escrita do canal, né? Perguntou pra mim... Ah, você filma na sua casa? Filma na casa da sua mãe? É longe e tal? Como é que é? Como é que funciona aí? Você tá sempre na casa da sua mãe? Aí eu falei assim... Ah, minha... Ah, então eu vou contar a história pra vocês a respeito como que se... A gente consegue controlar essas duas casas, assim, na verdade. Eu tenho a minha casa e minha mãe tem essa aqui. Que é onde a gente tá gravando aqui agora, né? E aí minha mãe mora aqui. Mas a minha casa fica aqui do outro lado dessa rodovia aqui, né? Atravessou a rodovia e já tá na minha casa. Então é assim... É... Há muito tempo, né? A minha irmã lá de São Paulo, a Nenga, ela veio aqui e vou contar a história dessa casa Que minha mãe mora Porque tem uma história, assim, muito interessante. Achei interessante que ela perguntou pra mim, essa escrita do canal E aí eu vou... Achei interessante e vou contar pra vocês a respeito dessa casa. A minha mãe, ela veio morar aqui nessa casa Era um barraquinho de tábua, né? Que a minha irmã comprou esse barraquinho, né? E ela mora em São Paulo, a minha irmã. A Nenga mora em São Paulo, ela veio aqui e tal, passeando E a dona do barraquinho tava vendendo esse barraquinho E ela comprou esse barraquinho E minha mãe veio morar aqui nesse barraco de tábua, né? Era um barraquinho bem pequeno mesmo, assim, um barraco Mas esse terreno aqui é grande, né? Ele tem... Todos os terrenos aqui é... Eu acho grande o tamanho do terreno, eu acho bacana também, né? Acho que é... Se não me engano, acho que é 6 por 20 aqui Então esse barraquinho... A minha mãe veio morar no barraquinho, né? De tábua E uns tempos foi passando Aí morou ela, morou os netos dela aqui também junto com ela E o barraquinho, as tábua, foi acontecendo o seguinte Quando aqui chove muito, né? Muita chuva e tal, esse litoral E as tábuas, ela não tava mais resistindo, né? Começou a estragar as tábuas Aí ficava, né? Fugia aqueles buracos nas tábuas E aí o que é que minha mãe fazia quando surgia esses buracos nas tábuas? A minha mãe pegava pedaço de jornal, né? Enrolava, pôs de revista E enfiava nos buracos, né? Fugia aqueles buracos Ela colocava dentro das tábuas, né? Aqueles buracos nas tábuas, assim, dá pra ver do outro lado Aí ela colocava, tampava com papel, né? Cheia de papel O jornal enrolava e enfiava nos buracos E aí passou um tempo, eu já, quando eu fui pra São Paulo Fui morar em São Paulo Já fui no intuito de ultracuridade de estudar, tal Fazer alguma coisa Mas aí eu não Eu segui por outros caminhos Porque o que apareceu, os trabalhos que eu consegui em São Paulo Me levou pra outros caminhos Porque eu trabalhava, assim, tinha um horário pra entrar Mas não tinha horário pra sair Eu fui trabalhar no meio de transporte É um meio complicado, entendeu? E aí eu não consegui fazer algumas coisas Que eu queria fazer também, né? Então eu fiquei esse tempo em São Paulo trabalhando E minha mãe ficou morando aqui Mas eu não cheguei a morar nesse barraquinho Porque eu morava na casa do meu irmão Que também é aqui em frente, né? Aí eu morava lá na casa do meu irmão E ela veio pra cá morar aqui, né? E ficou, teve uns netos que moraram aqui com ela Mas esse barraquinho, ele começou a ficar, né? Bem, né? Bem precário mesmo, né? Aqui na frente enchia de lama, assim Aí eu botava uma tábua, pisava por cima Aí você pisava na tábua, a lama voava, né? Parecia um chafari, jogava água pra cima E no quintal também tinha muita lama, assim, sabe? E minha mãe ficava nesse barraquinho aqui, né? Aí, quando eu tava em São Paulo Que eu vinha passear, vinha pegar umas férias Terras de férias, eu sempre vinha pra cá, né? Visitar ela E quando eu cheguei aqui uma vez A minha mãe tava nesse barraco Mas o barraco tava bem, bem, bem precário mesmo, né? E sem contar que o problema da chuva, né? Que quando chovia lá no Pernambuco Aqui dentro já tava lagado, né? Aí às vezes até a pessoa ligar pra mim Falava, ah, entrou água Eu ligava sempre pra saber como é que minha mãe tava E aí o barraquinho tava cheio de água Qualquer chuvinha que dava Passava por aqui, tinha cheio de água No barraco, né? Porque o terreno ficou, acho que ficou alto E ficou fundo, assim, o barraco Então a água corria pra dentro do barraco Minha mãe ficava na água E o quintal também tinha lama, né? Aquela coisa toda E eu chegando aqui uma certa vez em São Paulo O que aconteceu foi o seguinte Aí eu cheguei aqui Encontrei a minha mãe, né? A minha mãe tava com os pés Todo cheio de frieira, né? Frieira é a micose nos dedos, assim, sabe? Tinha uns que até cortavam por baixo, né? É Os dedos cortados, assim Aí eu cheguei aqui Eu ficava conversando com ela E aí ela ficou frieira no pé Porque ela tinha lama no quintal E tinha lama na frente, assim, sabe? E aí ela ficava sozinha aqui Nessa coisa, nessa luta Nesse barraquinho Barraquinho de tábua, né? Assim E aí eu cheguei Que eu chamei ela E falei pra ela, assim Perguntei pra ela o seguinte Se ela sabia onde o meu irmão tava morando, né? O meu irmão mais velho Ele faz serviço de pedreiro, sabe? Aí eu perguntei se Ela sabia onde ele tava morando Porque ele tava sempre mudando de lugar E às vezes eu chegar aqui Nem eu sabia onde ele tava, onde ele morava Era só mudando de casa em casa E tal Aí ela falou assim Eu não sei onde ele tá morando Eu falei Então é o seguinte Aí depois do almoço A gente vai lá na casa dele Que eu preciso conversar com ele, né? Uma conversa com ele lá E minha mãe me levou nesse lugar Que ele tava morando Cheguei lá na casa Eu conversei com ele E falei, ó A questão é o seguinte Preciso falar com você Preciso de uma ajuda sua, né? Eu falei, ó Os filhos tudo tem a casa, né? Eles tudo tá com a casa deles e tal Então E minha mãe Eu não vejo Eu acho assim e tal Eu fiquei muito sentido com isso Que minha mãe tava morando No barquinho de tábua, né? Que o almoço dos filhos Já tava morando Uma casinha melhor e tal E ela tava no barraquinho dela aqui Aí eu falei com ele Eu falei, ó Eu preciso de uma ajuda sua Vim aqui pra saber Se você pode me ajudar Me dar uma força Eu tenho uma moeda aí e tal Tô com uma moeda guardada e tal Aí eu preciso comprar um material Pra gente desmanchar aquele barraco, né? E fazer pelo menos um cômodo Assim, um de tijolo, né? Levantar, fazer um quartinho pra ela Morar, mas Que ela fica mais à vontade, entendeu? Tem que ficar melhor no cantinho dela Aí meu irmão foi assim Ele já falou, ó Não, pode comprar e tal E que a gente vai lá A gente mete mão e faz Não sei o que Assim Falou pra mim Aí só que tinha um problema Porque eu tinha Eu tava Eu peguei só férias Trinta dias de férias E eu já viajando pra cá, né? Então você vem Pega trinta dias de férias Em São Paulo E vem pra Bahia Se você vem de ônibus Já perdeu já Vamos dizer assim Quatro dias das férias Porque duas na estrada E duas pra Vila Pra voltar, né? De ônibus Então eu vinha de ônibus Então era Perdi esse tempo Na viagem Aí eu falei pra ele Só que é o seguinte Eu vou comprar um material E a gente começa fazendo isso aí Só que quando eu voltar Aí você dá continuidade Porque eu não vou poder ficar aqui Até terminar Aí eu falei Não, tudo bem E tal, tudo bem Aí foi ele, né? Eu fui fazer Já veio aqui A gente já foi Queria desmanchar o barraco E tinha Engraçado Que a gente queria Desmanchar o barraco Pra melhorar A situação da minha mãe Só que minha mãe Não queria sair do barraco Aí minha mãe Deu um calundu Que ela não queria sair desse barraco Não queria sair Deixar desmanchar o barraco, né? Ela queria derrubar E ela ficar dentro Porque ela gostava do barraco Do cenário E ela não queria sair do barraco Então Aí eu Tinha uma casa aqui em frente A gente pegou as coisinhas Que a minha mãe tinha E levou pra lá Pra essa casa Ela ficou lá nessa casa A gente deu uma limpada na casa Que tava vazia A gente limpou E colocou minha mãe lá Até a gente começar A mexer Pra ela retornar pra cá E aí O meu irmão também O meu outro irmão Ajudou Ele foi cavar buraco Essas coisas Fazer concreto E fazer e tal Levantar parede Baça Essas coisas De construção mesmo Começamos a fazer Demonstrando esse barraco E arrancando as tábuas E tudo Derrubando tudo E a gente nem falou Pra minha irmã Porque ela era dona Do barraco A gente nem falou Pra minha irmã Que a dona do barco Não entrou em contato com ela Já foi destruindo tudo Assim e tal Não falou nada E aí Minha mãe ficou lá na casa Na outra casa E começamos a fazer aqui Essa casinha Que é hoje Essa casa que ela mora Era pra fazer um cômodo Mas Deus é maravilhoso Aí conseguimos fazer Mais que um cômodo Porque ela tem um quarto dela Tem essa salinha Que a gente toma aqui agora A cozinha e tal E aí deu uma arrumada Até no quintal também Hoje, né Que a minha mãe lavava a louça Em cima de um pedaço de tábua Tinha um cano Com a torneira Até torta a torneira Parece que tinha dado Uma receita a torneira E a torneira Ficava assim, torta Hoje ela dá risada Hoje ela dá risada Da situação Mas ela vem assim Era um pedaço de tábua Fizeram uma tábua assim Ela lavava os pratos Mas foi ela mesmo que fez E colocou Ela tinha um cano Com a torneira E a torneira estava torta A torneira estava passando mal E aí fomos arrancando tudo isso E fizemos aqui Hoje tem um tanquinho dela No fronteira lá Lava a louça Que até eu gravo os vídeos lá também Lavando as roupas lá dela E tudo Então colocamos uma pia aqui dentro de casa Para ela lavar a louça Que não tinha No barraquinho E hoje a casa E hoje a casa ficou melhor Então eu consegui Eu fiquei muito feliz Deus abençoou Que eu consegui Fazer isso Arrumar esse cantinho Para ela ficar Mais à vontade Mais tranquila Hoje graças a Deus Ultimamente Foi no final do ano passado E esse ano também Começou essa chuva forte Muita chuva Né Essa rua aqui na frente Ela larga Uma parte dela Ela larga todinha Aqui na rua Mas só que aqui na Aqui no Nesse aqui no flat Aqui da minha mãe Esse flat dela Não entra água Entendeu? Chove bastante A água passa aí No bar da casa e tudo Mas não entra água Já se fosse o barraquinho A gente tinha levado Até o telhado e embora Porque quando chovia Assim lá no Sabe No Pernambuco Para lá O chove Estava vindo lá Nos caicó Aqui já estava cheio de água Dentro do barraco E minha mãe sofria Muito com isso Entendeu? Ela sofria Ficava assim Além dela ficar na água Às vezes Estava chuva à noite Porque é terrível Você estar dentro de casa E de repente A água começar a invadir A sua casa Principalmente quando é à noite Que você não sabe Nem como para onde vai O que vai fazer E ela ficava assim Dentro de casa Na água E os pés Os pés Todos cortados Os dedos É Não podia nem andar É O pé estava ferido Dessa vez que eu cheguei Então isso Me tocou muito Ver ela nessa situação Aí eu falei Vou fazer uma coisa Para ver se eu consigo Para ajudar Para dar uma força Para ela Pois é pessoal Essa foi mais uma história Aqui no nosso canal Finalizando aqui Essa temporada Do nosso quadro Do Pode Falar Aqui com a Ana Luz Mandar um abraço Para o pessoal Está feliz hoje Na casinha Estou É Tem saudade do barraquinho Barraquinho É Não Tem saudade do barraquinho Não Não Amor dos outros Nem da gente não Não E os pés Hoje Os pés Hoje Os dedos Ficam feridos Está mais melhor Está mais melhor Melhorou bastante Melhorou Dá para correr Dá para correr por aí Pois é pessoal A gente vai ficando por aqui Mais um vídeo Para vocês Fiz com muito carinho E até a nossa próxima temporada Do Pode Falar Essa foi mais uma história Contando a história Como foi feita Aqui essa casinha Para minha mãe Como tudo começou E é isso aí A gente tem só A gratidão mesmo A todos vocês Que estão assistindo os vídeos Que estão deixando os comentários A gente só tem a agradecer A todos vocês Gratidão Gratidão Tá E aí minha mãe Dá beijo para todos vocês Agradecendo E lembrando também Que a campanha Mande o peru da Lurdinha O peru de Natal Da Lurdinha Deixar o Pix aqui embaixo Para vocês Quem puder ajudar Com a moedinha A gente só tem a agradecer Tá bom Quem quiser participar Da campanha Mande o peru da Lurdinha O Pix está aqui embaixo E pode ficar à vontade Para fazer A sua doação Tá bom E dessa força Está a Lurdinha Comprar o peru De Natal dela Quer comprar o peru De Natal? Quero Fala para o pessoal Ajudar Ajuda Comprar o peru Ajuda Comprar o peru Da Lurdinha Fica bem agradecida É Fica bem agradecida Tá bom Falou pessoal Esse foi mais um vídeo Vamos ficar aqui Fique tudo em paz Fique com Deus Felicidade para todos Deus abençoe todos Dá tchau pessoal Dá tchau Tchau Até a nossa próxima edição Nosso próprio Teve o ano que vem Do nosso quadro Pode Falar Nosso quadro Vai Falar Valeu galera Fique em paz Fique com Deus E eu fui Fui Eu fui 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 De la lama